Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Usas boxers ou tanga? Boxers. Mas aqueles largos? Não, aqueles de líquera. Tem algum nome para o vosso dito curvo? Nenhum? Não. O Stefanzinho, o Chiquinho? Era Paulo. Paulo? Sim, era o Paulo Paulo. O Paulo... Tenho uma proposta para ti. Não é dessas, calma. Bora testar o teu conhecimento da televisão portuguesa. Quem é o vosso apresentador ou apresentadora preferida de televisão? Inês Lopes Gonçalves. Qual é o vosso apresentador ou apresentadora preferida de televisão? Filme Na Cautela. Sabes quem é a Fátima Lopes? Fátima Lopes. Não, né? Sabes quem é a Cristina Ferreira? Se você mostrar uma foto, eu vou dizer que sei quem é. Tá, legal. O Gosta, sabes quem é? O Gosto? O Gosta. O Gosta, não. Também não. O Filme Na Cautela, sabes quem é? Pelo nome ser diferente, eu acho que você está falando do programa 5 para 62. Valeu, Samuel, acertou! Eu amo melhor! Você está parecendo que você é amiga dela. Eu sou a Filme Na Cautela e este é o 5 para a meia-noite. Eu sou a Filme Na Cautela. Você é a Filme Na Cautela? Sou ela. Sou eu. Agora o olho eu conheci. Agora conhece eu? O olho claríssimo. Samuel, promete que vais ver o 5 para a meia-noite um dia destes. Está prometido. A caneca é do Stefan e do Chico. Obrigado. Eu sou a Filme Na Cautela e este é o 5 para a meia-noite um dia mais 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 um dia Obrigado.